Tem coragem de responder isso aí, amor? É claro que eu tenho O pessoal quer saber E eu, como sou boazinha Vou responder Amor, mas eu não acho legal tu responder isso aí Porque é uma coisa da minha intimidade Também, né, amor? Isso daí Tu tem coragem, amor? Eu tenho, porque eu não teria Amor Amor Você queria doção na internet, amor Eu sei Todo mundo vai saber, amor É pra ele saber mesmo, amor O que te faz feliz? É Tem a ver comigo, amor? Isso aí tem Tem, com certeza Vai, responde, responde O que me faz feliz, gente Começa com a letra P Vixe, não falei isso Com a letra P Não, amor Eu não vou nem ouvir isso aí, vai Começa com a letra P E termina com a letra A Todo mundo já tá sabendo, amor Não precisa nem te responder Todo mundo tá sabendo Será? Tem gente que não sabe Sabe, mas responde Só que eu mesmo não quero Eu vou até virar Não quero ouvir, não É Pix na conta, gente Eu fico muito feliz Pix na conta, amor É? Isso não deixa feliz? Você sabe, meu amor Pix na conta, amor O que que tu achava que era? Ninguém tava imaginando Que era isso aí Tchau 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 Tchau